O presidente Jair Bolsonaro foi recebido por Sebastián Pinheira no Palácio de la Moneda, sede do governo chileno, com honras militares. Os dois presidentes assinaram uma declaração conjunta. O resultado da reunião bilateral entre Brasil e Chile foi uma declaração à imprensa em que foram reafirmados compromissos de negociações entre os dois países. Na declaração conjunta assinada por Brasil e Chile, os dois países se comprometeram em aproximar o Mercosul da Aliança do Pacífico, em apoiar a construção, trabalhar pela construção do corredor bioceânico que vai ligar o centro-oeste do Brasil aos portos do Chile e contribuir para o escoamento dessa produção e também em apoiar o ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para esse ingresso na OCDE, é necessário fazer uma série de medidas econômicas, como por exemplo, o controle inflacionário fiscal, o que abre portas para investimento estrangeiro. O presidente Sebastián Pinheira lembrou o acordo de livre comércio Brasil e Chile assinado no ano passado e falou sobre a importância dos congressos dos dois países confirmarem esses tratados, já que o Brasil é o principal sócio comercial do Chile na América Latina. Nós temos posto um acordo com o presidente Bolsonaro para enviá-los nos próximos dias, simultaneamente, aos congressos de ambos os países, para que esse acordo de livre comércio, que vai estrechar, fortalecer e ampliar as relações entre Chile e Brasil, possa ver a luz do sol. Esse acordo vai favorecer ambas economias, mas muito especialmente as pequenas e medianas empresas. Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a importância de aprovação da nova previdência. Segundo ele, a reforma é questão de Estado e vai colocar o Brasil num lugar de destaque. Nós queremos aprová-la e entendemos que é o único caminho que temos para alavancar o Brasil, juntamente com outros países na América do Sul, para o local de destaque que nós merecemos estar. A responsabilidade do momento está com o Parlamento brasileiro e eu confio na maioria dos parlamentares que essa não é uma questão de governo, Jair Bolsonaro, mas sim uma questão de Estado. Durante declaração, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a criação do ProSul, o Fórum de Países Sul-Americanos. Criamos, na verdade, o ProSul, que visa juntar um número considerável de países aqui na América do Sul de modo que nós possamos, de forma bastante ágil, nos interarmos e buscarmos soluções para os nossos problemas. Essa união de esforços pela integração dos países da América do Sul por meio do ProSul também foi citada pelo presidente do Conselho Econômico Brasil-Chile, Luiz Felipe Gazitua. O principal destino das inversões chilenas no exterior é o Brasil. Más do 30% das inversões que estão fora de Chile, feitas por empresas chilenas, estão no Brasil, são 35 mil milhões de dólares. Então, ao assumir um governo como o do presidente Bolsonaro, que está pensando na abertura do comercio exterior, se abrem novas oportunidades para incrementar essas inversões chilenas no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto